Amigo de casa, você que acompanha a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, hoje a receita do... Como fazer um tabule delicioso, Valtão! Gostou da sugestão, amigo de casa? Já dê um joinha, compartilhe com os seus amigos e principalmente, eu sei que tem muita gente que acompanha a TV Churrasco e não se inscreveu ainda, Du! É, precisa se inscrever ainda! Por quê? Porque se você se inscreveu, o que acontece? Você é notificado, se não der para você ver a receita naquele momento, né? Já fica ali, mais tarde, no dia seguinte, você olha, peraí, o que a TV Churrasco? Os amigos da TV Churrasco mandaram para a gente, tá? Se inscreva e compartilhe! Valeu Du! Vamos nessa! Vamos nessa! Para esta receita, vamos precisar... Trigo para quebe, tomate, cebola, rabanete, alface, vinagre, cheiro verde, azeite e sal a gosto! Só lembrando, amigo de casa, que essa receita vai em dois tempos, né? É, porque aqui nós estamos trabalhando com a farinha de trigo para a kibe e que ela precisa ser hidratada! Tá! Um detalhe, nós estamos utilizando a água já fervendo, tá? Ou uma água morna. Se você for fazer essa hidratação com uma água fria, tá? Ela leva muito mais tempo para ela hidratar, tá? Ela vai ganhar volume, né? Então a preocupação, água quente, para facilitar, mas é uma receita muito simples, né Du? É, com água quente é mais ou menos uns 30 minutos, ela já está liberada para você trabalhar. Então o detalhe é o seguinte, o Du vai hidratar e já voltamos. Então vamos aqui, ó. Valdu, deixa eu ver se está aqui, está mais na minha mão aqui. É, hidratando, né Walter? Aí nós já vamos escorrer ela e já voltar com ela prontinha para montar o tabulho. Já voltamos. Bom Du, lembrando o seguinte, né? Que já fizemos o processo, só que a única situação, né? É que ele tem que ter um pouco da umidade. Sim, é por isso que a gente hidratou, né Walter? Como que nós fizemos? Nós utilizamos uma peneira, né? Então, escorreu. Aí você pressiona. Pressionamos. Isso. Mas também tem outros processos, né Du? É, outro processo, se você também trabalhar com um guardanapo limpo, você coloca ela no meio e faz tipo de uma trouxinha. Tá. Porque nós temos que tirar. Exatamente, você vai tirar o excesso de água, que ele vai ficar só com a água, é só com, vamos dizer, só com um pouquinho da umidade, né? Mas ele fica, gente, fora da merda, né Du? Tá, vamos lá! Vamos começar então. Bom, então eu vou aqui mexendo aqui e você vai colocando aí, por favor. Vamos começar aqui com o tomate. Agora o rabanete. Começar a temperar agora, né Walter? Exatamente. Aí. Agora aqui, enquanto eu vou separar. O sal, a gosto, né? E lembrando que eventualmente, se precisar fazer uma correção também. Com certeza. É mais fácil do que colocar demais, né? Para dar aquele sabor, gente, eu estou utilizando o vinagre de maçã. Vinagre de maçã. De maçã, é isso. A receita, gente, com as porções, tudo certinho você encontra no site tvchurrasco.com. Porque aí também você pode rever, pode, né, passo a passo, né? Mas não tem, o grau de dificuldade aqui é zero, viu gente? Agora a cebolinha. Bom, Walter, agora para finalizar, a cebola, por favor. Isso aí. Bom, Walter, vamos preparar o prato? Estamos colocando junto com a alface. Agora é a hora, lindo. Vamos nessa, né, mano? Viva! Viva! Saiu o livro da TV Churrasco, primeiro volume, excelente para presente, receitas passo a passo. TVchurrasco.com, você compra e recebe no conforto da sua casa. E nós estamos ficando por aqui. Muito obrigado, amigo de casa, pela sua audiência, pela sua paciência. Muita mais, muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. Viva! Viva!